Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Tua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício Ele respondeu Você terá resposta na sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra novo céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Aleluia Aí é o nosso amado e querido Marco Antônio Marco Antônio da Pão da Vida Glória a Deus Queridos amados do Senhor Bom dia Pai do Senhor Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua família Nós queremos pedir pra você De deixar aí De deixar aí nos comentários O seu pedido de oração pra você Pra sua família Nós estamos indo no final desta semana Para Israel E vamos levar O seu nome e o nome da sua família Para a nossa caravana Com 60 pessoas Orar por você na Terra Santa Nos lugares mais sagrados do mundo Onde Jesus operou Os grandes milagres e maravilhas Do seu ministério Coloque aí Você não vai pagar nada Nós queremos orar por você Queremos abençoar a sua vida Você é a nossa ovelhinha Amada, querida Nosso cordeirinho Que Deus nos deu Para tomar de conta Para amar E nós queremos Fazer isso pra você Você vai só deixar aí No comentário aqui No chat Ou mesmo Embaixo dos vídeos Você pode comentar Que o pessoal do Calcento Adriana, Karina A irmã Thaís, Micheline A irmã Maria Estão anotando nos cadernos Então vamos levar Para Israel Nós temos uma mensagem Agora pra sua vida E essa mensagem É uma mensagem Do coração de Deus Receba com amor Essa mensagem Olha a palavra de Deus Na sua beleza Nos instruindo Sobre o desejo Do coração de Deus Para a vida De todos nós Em 2 Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Preste atenção No que está escrito Assim Sabe o Senhor Livrar da tentação Os piedosos E reservar Os injustos Para o dia do juízo Para serem castigados A palavra de Deus Está dizendo Que aquele que tem Coração bom Que tem piedade Aqueles que tem Dó dos seus irmãos Deus Livra ele das tentações Guarda eles do mal Você está vendo Como é importante Ter um coração bom Um coração que perdoa Um coração que entende Que Deus ama Aquele que é misericordioso Que é piedoso Olha De Terionômio Capítulo 8 Versículo 5 Confessa pois No teu coração Que como O homem castiga A seu filho Assim te castiga O Senhor Teu Deus E a palavra de Deus Diz que Deus Castiga todos Quanto ama Muitas vezes Nós estamos passando Por um processo Uma luta Né Uma dificuldade Tão grande É exatamente Um trabalhar de Deus Nas nossas vidas Para nos aperfeiçoar Para nos dar Exatamente Aquilo que ele quer nos dar Que é o aperfeiçoamento Espiritual O crescimento Espiritual Para alcançarmos Aquilo que Deus Quer que nós Venhamos alcançar Que é a sua imagem E a sua semelhança Presta atenção A outra palavra Maravilhosa Que está em Deuteronômio 5.11 Não tomarás O nome do Senhor Teu Deus em vão Porque o Senhor Não terá por inocente Ao que tomar o seu nome em vão Aqui Deus está dizendo Nos ensinando A não dizer Eu juro por Deus Eu prometo Em nome de Jesus Se você promete Em nome de Jesus Tem que cumprir É aquela história do voto As pessoas fazem o voto Na hora que está querendo Receber algo de Deus Depois E recebe Esquece Então tudo aquilo Que você faz Colocando Deus A frente Cumpra A palavra de Deus Diz lá Em Eclesiastes Capítulo 5 Versículos 4 5 e 6 Que Deus Não se agrada De tolos Aquilo que Volta Votar com Deus Paga Ou não Tarde em pagar Deus está dizendo Não demore Porque senão Deus destruirá As obras Das suas mãos E outras palavras Deus está ensinando Ao crente Que faz um voto Um propósito Com ele Para cumprir Para cumprir Porque se não cumprir Tudo o que fizer Vai dar errado Porque não vai ter A bênção de Deus Por que é que Deus Age assim? Por que é que Deus Exige toda essa Fidelidade dos seus filhos? Sabe por quê? Porque Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus não tem Essa personalidade Corrompida Esse caráter Deturpado Que nós temos Aquilo que a gente Promete para Deus Nós temos que cumprir E ele exige Que a gente cumpra Há uma exigência De Deus Para que a gente cumpra Com o que a gente Prometeu para ele Por isso que temos Que ter cuidado Não prometa a Deus Aquilo que você veja Que vai lhe sacrificar Aquilo que você veja Que vai ser um esforço Muito grande Não tem pessoas Que fazem promessas Os católicos Fazem promessas Ah, eu prometo Subir as escadarias Da igreja tal De joelho Não faça isso Muitas pessoas Hoje tem problemas Sérios de joelhos Algumas pararam De andar Estão em cadeiras De roda Porque fizeram O que a Bíblia Chama de sacrifício De tolo É como a pessoa Fazer um voto Com Deus Uma pessoa Que está desempregada Há tanto tempo E agora vai fazer Um voto com Deus Dizendo Senhor Eu prometo Que os três Primeiro salário Ou o primeiro salário Eu vou entregar Na tua obra Não faça isso Porque Deus Não quer esse sacrifício As pessoas Que estão desempregadas Estão precisando Ganhar dinheiro E Deus sabe disso O que é que Deus quer? Deus quer que você Devolva o dízimo Que é o que está dito Na palavra dele Que você dê uma oferta De amor Não, eu quero dar Um pouco mais Do que o dízimo O dízimo é só 10% Tudo bem Então devolva o dízimo E dê uma oferta De amor Isso vai agradar O coração de Deus Temos que ter sabedoria O crente Ele é instruído Pelo Espírito Santo E não pode deixar Que o seu coração Leve ele A cometer enganos Que faça ele Se arrepender depois Né? Lá em Jeremias Capítulo 17 Versículo 9 A palavra de Deus Vai dizer assim Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Serve até pra isso Que eu estou falando aqui Porque as vezes Você promete algo Pra Deus Depois tem que cumprir E vai ficar sofrendo Por aquilo Ou seja O coração seu No engano Foi perverso Ficou trazendo pra você De sabores Momentos difíceis Né? Então aprenda A se comportar Como um crente verdadeiro Um crente que faz A obra de Deus E que se agrada Em fazer aquilo Que Deus ama Temos que aprender isso Irmãos Para termos uma vida Na presença do Senhor Jesus Ezequiel Capítulo 18 Versículo 30b Vinde e convertei-vos De todas as vossas transgressões E a iniquidade Não vos servirá de tropeço Olha que palavra Venha Converta-se a Deus E os seus pecados Que são suas iniquidades Não vai ser tropeço Na caminhada da sua vida Por que não vai? Porque Deus perdoa Porque Deus perdoa Aqueles que se arrependem Porque Deus tem O coração Para ensinar A seus filhos E suas filhas A fazer aquilo Que agrada O seu coração Quantas vezes A gente Às vezes Sem entender Faz as coisas Que desagrada a Deus E quando nós Desagradamos a Deus Irmãos Nós desagradamos A nós também Sabe por quê? Porque a gente Vai ficar sofrendo Por causa daquelas coisas Ninguém consegue Fazer algo errado E ser feliz Porque vai ficar Aquele peso de consciência Quando você responde mal Quando você diz Com as pessoas Aquilo que você Não deveria ter dito Não é verdade? Você fica pensando Para que eu falei isso? Não havia necessidade? Meu Deus Para que eu fui dizer isso? Então Esse peso de consciência Vai nos mostrar Que a gente Usou das palavras Que não deveria ter usado A gente poderia ter feito De forma diferente Pois assim É a palavra de Deus Que nos instrui A andar nos caminhos corretos O que é que nós vamos pedir? A palavra de Deus Diz lá em Tiago No capítulo 1 Que aquele que Não tem sabedoria Peça a Deus Peça a sabedoria a Deus Que Deus dá a todos E não passa em rosto Olha que coisa linda Deus dá sabedoria E não passa em rosto Você sabe o que é isso? É a palavra dizendo Que Deus nos instrui Sem dizer Como a gente Às vezes diz com as pessoas Não tem gente Que está ensinando Alguma coisa a alguém E a pessoa não aprende Logo de imediato Ele diz Homem, pelo amor de Deus Deixa de ser burro Pronto A palavra está dizendo Que Deus não passa em rosto Nem aquilo que Ele ensinou E nem a sua situação De não ter conhecimento Do que você está pedindo A Deus esclarecimento Por quê? Porque Deus é misericórdia E a sua misericórdia Dura para sempre Glória a Deus Vamos orar agora Vamos elevar esta oração A Deus E nesta oração Nós vamos dizer Paisinho querido Deus amado Pai Derrama Deus Do seu santo espírito Sobre nossas vidas Sabe Deus Nós precisamos Nós precisamos Pai Nós precisamos Da tua mão estendida Do teu olhar misericordioso Para nos ensinar Deus A fazer a tua vontade Visita nossos corações De todos nós Sejam teus filhos E tuas filhas Que estão aqui Ouvindo esta mensagem Alguns se arrependeram De palavras ditas De ações Senhor Mas tu és o Deus Que compreende E nós estamos aqui Para pedir ao Senhor Que nos dê sabedoria Que derrame Do seu santo espírito A tua sabedoria Sobre nossas vidas Que nos ensine A caminhar Na tua presença E fazer aquilo Que agrada O teu coração Pai Pai querido Deus amado Não deixa a gente Andar pelos caminhos Tortuosos da vida Fazendo aquilo Que desagrada O teu coração Vende Encontra as nossas vidas Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos Nos ensinando A caminhada da vida É isso Meu Deus Que nós pedimos Pedimos a tua bênção Deus Para todos Que amam Esse ministério Para os inscritos Em nosso canal Senhor Nós pedimos A tua bênção Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Da pão da vida Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem a tua obra Abençoa-os Meu Pai Derramando Senhor Milagres E maravilhas Multiplicando Em suas vidas Dando alegrias E realizações Em todas as áreas De sua vida Abençoa E atende As orações Daqueles que fazem Votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que amam A tua obra Senhor Que desejam ajudá-la Abre as portas Pai E os abençoa Poderosamente Meu Deus No nome Santo De Jesus Cristo E nós Agradecemos Por tudo Pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor Que essa é igual Muito obrigado Senhor Jesus Obrigado Jesus Amados queridos Um abraço No coração Um beijo Nas nossas ovelhinhas Inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal A crescer Recomende esse canal A outras pessoas Tá bom Fica na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe Sua vida Abençoe a sua família Nos encontramos Daqui a pouquinho No culto do lar Que vamos continuar Adorando Porque o nosso Deus Merece Quero deixar Meu abraço Carinhoso Para todos Que vão estar Conosco Na caravana Nos passos De Jesus Glórias a Deus Que muito em breve Estará embarcando Para Israel Deus abençoe a todos Fiquem na paz Muito obrigado Por estar comigo Louvando e adorando O nome de Jesus